Olá, guerreiros e amigos do Facebook. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está assistindo o vídeo, não sei que hora. Quer dizer que eu estou de máscara aqui, porque hoje eu tive que fazer uma cirurgia. Foi meio complicado, porque eu tive que fazer uma reposição óssea na parte de cima do maxilar. Foi meio complicado. Tive que colocar mais osso do que eu esperava. Então eu fiquei três horas na mesa de cirurgia, então é meio complicado. Por esse motivo eu estou desse jeito. Estou com quatro dias assim. Aproveitei o dia de hoje para estar dando uma olhada nas redes sociais, como eu não trabalhei. E eu tive a seguinte surpresa desagradável de ver um comentário de um rapaz chamado Luiz Moura. Referente a uma postagem que eu fiz aí de um aluno que veio aqui no final de semana, o Jorge, de Portugal, que vai para Portugal. Onde ele fez uma reciclagem com a gente aqui. E no final do treinamento, a gente procurou fazer uma brincadeira para mostrar a eficácia, não do treinamento em si, mas também da importância da força de vontade do aluno, onde ele se saiu muito bem. Que foi o quê? Eu peguei um alicate novo, abri, tirei da embalagem, mandei algumas marretadas em cima dele, aí joguei no chão, inclusive quase pegou na minha filha que estava filmando, e pedi para que ele afiasse o alicate. Onde ele teve muito sucesso e até me admirou pelo tempo que ele gastou. Uns cachorros brilhando, mas... Pelo tempo que ele gastou, ele se tornou muito confiante, né? Ele foi muito rápido mesmo, em uma qualidade que deu no frio lá, legal, pelo propósito do vídeo, que não foi afiar o aplicate até o de A a Z, e sim mostrar a eficácia do treinamento em si. Ele saiu muito bem. Onde ele deu um resultado do papel cortando extremamente bem o papel higiênico. E faltou alguns detalhezinhos, que era rebarba, essas coisas assim, que nós procuramos não fazer, porque não era o propósito do vídeo chegar aos fins de fato, tá? No que aconteceu com um comentário, eu acho desnecessário, que não é só esse cara que faz, mas tem muitas outras pessoas de coração mal aí, que não tem capacidade e quer justificar a incompetência, né? A sua incompetência através de críticas que machucam, né? Em cima de vídeos alheios. Tá? Então, esse Luiz Moura, tá, Luiz Moura, com você que eu tô falando, inclusive você entrou em outra postagem minha, querendo comprar uma máquina minha, aí que eu não entendo, se você não acredita no meu trabalho e quer comprar o meu produto, então eu tô dizendo aqui a você, e pra você eu não vendo merda nenhuma, tá? Você se torna, pra mim, uma pessoa não grata. Tá proibido de entrar em contato com a gente. E nós estamos aqui, eu declarando agora, pra todos os funcionários aqui, que nem é pra dirigir a palavra a você é pra negócio, pra nada, porque você é uma pessoa que já aprovou que não é de confiança comercial. Você não é capaz de você comprar o meu produto e sair questionando aí, como você teve a coragem de ir na rede social, levantar uma calúnia dessa, onde eu vou procurar os meus direitos sobre isso, tá? Porque eu quero dizer a você que eu tenho a Giga de Afiação, uma empresa, tá? Não é um fundo de quintal, não. Não é uma mirosquinha. É uma empresa onde se fabrica máquinas, onde se dá treinamento, autorizada, credenciada, pra dar treinamento, tanto no Brasil como fora, onde nós vendemos e damos treinamento interno e externo, tá? Dentro e fora do Brasil. E eu não tenho motivo, tá? E necessidade nenhuma de fazer um vídeo mentiroso, como você já alegou em suas insinuações, dizendo que o alicate não era o mesmo e que não precisava disso, que eu forcei demais a barra. Então, eu acho que você está equivocado. Você preste muita atenção no que você fala e principalmente preste atenção no vídeo, que você vai ver que ele fez o fio, como você disse que não viu. Eu vou estar tentando mostrar no vídeo e seguir a hora que ele faz o fio. Então, você meça as suas palavras pra falar com a pessoa e primeiro saiba quem é essa pessoa. Eu não sou qualquer um, minha empresa tem nome, é reconhecida e eu sou capaz de processar você por calúnia e difamação. Tá, Luiz Moura? Eu sou aberto a críticas, desde que não falta com respeito com a minha pessoa e com a minha empresa. Eu acho que quando você se dirige a mim como mentiroso, charlatão, que está enganando os outros, já foi longe demais, passou dos limites, todos com os limites possíveis. Tá certo? Então, quando você abrir a boca pra falar esse tipo de... de... de alegação que você fala aí, você tenha certeza que você está falando. Não fique com suposições, tá, pra que depois isso não possa levar a gente a situações desagradáveis aí futuramente. Tá bom? Só fica o recado. Então, quando você for postar alguma coisa, analise bem o que você está vendo. Pensa bem antes de meter o seu dedinho aí nas teclas pra não escrever merda. Tá? Porque nem todo mundo abaixa a cabeça, fecha a porta e vai pra casa. Eu não. Eu levanto a cabeça, abro a porta e vou pra cima. Beleza? Fique em paz. Bom, pessoal, agora eu vou narrar o vídeo pra vocês, deixei ele mais lento pra poder narrar. Ele está fazendo a primeira lapidação interna. Veja bem. Tá? Fez a primeira lapidação, passou o dedo pra limpar. Está fazendo a segunda lapidação, que é da outra lâmina. Certo? E logo em seguida, ele vai, se observa que ele vai fechar o alicate, vai olhar a lâmina, o fio, e parece que ele percebe que o fio está remontado. Olha lá. Ele olhou, passou o dedo, olha lá, fechou o alicate e detectou algum defeito no fechamento. Aí ele foi até a morcinha, onde ele pinou pra tirar alguma folga pra fazer um alinhamento das lâminas. Aí, onde ele volta, olha a posição que ele pegou o alicate pra fazer o fio. Vocês viram que a posição mostrou de fazer no fio. Tanto agora, ele vai pegar o alicate, virar pra olhar o fio. Aí vocês vão observar lá. Passou o dedo, viu que o fio estava bom, o que ele faz agora? Dá um tombo no alicate pra fazer o dorso. Então, ele fez o fio. Aí o nosso amigo aí, Luiz Moura, diz que ele não fez o fio, que isso é uma farsa. Vocês estão vendo aí, ó, fez o dorso, depois do fio concluído, e é onde ele me pede agora o papel pra fazer o teste. É isso aí. É isso que tem no filme, que ele falou que não tem. Então, Luiz Moura, eu acho que com esse vídeo aí deu pra abrir um pouco o seu coração frio aí, pra você analisar com óleo técnico, que teve, sim, uma lapidação no fio. Tá? O que você disse foi bobagem. Então, eu fiz o vídeo bem mastigado aí, bem lento, pra que você possa enxergar coisa que eu acho que você não consegue, por não ser um afreador. porque se você fosse realmente um afreador, você saberia que, suponha, supondo que, se não tivesse o fio, que você estivesse falando a verdade, que o rapaz não tivesse feito o fio ali, suponhamos que isso tivesse acontecido, mesmo com a batida que ele deu em cima do alicate pra tirar fogo, o alicate não ia cortar, porque aí ia haver um, se o alicate já estivesse afiado, mas a batida que ele deu ali pra tirar fogo, o alicate ia entrar em totalmente desalinhamento, não ia chegar nem na metade do corte que chegou no final do vídeo. Então, eu acho que você não tem experiência nenhuma, você não tem credibilidade nenhuma em estar postando esse tipo de comentário, você devia se atualizar melhor, quem sabe vindo aqui fazer uma reciclagem com a gente, você vai entender o que eu estou dizendo, porque o que você falou não tem cabimento, tá? Então, e se você me chamou de mentiroso, Luiz Moura, você não chamou só a mim, você chamou a minha equipe toda, incluindo os câmeras, as pessoas que editam o meu vídeo, as pessoas que trabalham ao meu lado aqui na produção, que estavam junto comigo na fiação, inclusive o aluno, tá? Agora, me admira muito um aluno vindo da minha escola e participar de uma focatrua dessa, né? Agora, se você, onde você fez curso, se você fez eles, quiseram você mentir em prol da benefício da escola que você estudou, então você também é um mau caráter, tá? Porque isso não se faz. E aqui na GF da Fiação, a gente não tem esse hábito de mentir. Eu, quando faço meus vídeos, eu faço da maneira mais simples possível, sem corte, justamente porque eu sei que há tipos de gente como você que gostam de entrar nos comentários para prejudicar. Então, eu vou te falar uma coisa, quando ficou o seu comentário, você não prejudicou a pessoa Elias Martins, você não está tentando colocar em xeque a dignidade, a honestidade do Elias Martins, só dele não. Você está colocando em xeque o nome de uma empresa, tá? Que é registrada, que tem nome no mercado, tem CNPJ, tem uma equipe que trabalha para ela, muito, paga, não é de graça, tá? É uma empresa forte no ramo, tá? Então, você pensa bem no que você está falando. Eu não sou uma portinha de fundo de quintal fazendo afiações, não. Eu sou a GF da Fiação, tá? Uma empresa reconhecida dentro e fora do Brasil. Eu não sou qualquer um. E não vou admitir que pessoinhas como você venham colocar em risco o nome da minha empresa que trabalha com necessidade e procurando fazer o que é melhor. Não somos perfeitos, vai procurando fazer o que é melhor, tanto em qualidade nos maquinários, nas afiações, no atendimento e treinamento. Não vai ser você que vai vir aqui nas postagens, fazendo besteira. Se for coisa séria, eu até leve em conta. Mas mentira não, não me chama de mentiroso não porque você não me conhece, nem coloca em risco o nome da minha empresa. que eu estou há 12 anos no mercado formando profissionais. Já formei tanto profissional dentro e fora do Brasil que eu já perdi a conta. Tá? Então fica com Deus, cara. Faz oração. Acalma teu coração. Inveja mata.